Ô brabo do Youtube, DJ Guilherme Duarte Aê Guilherme Duarte, bota de soltar a putaria caralho Aê Guilherme Duarte, me derrubaram aqui Quando estava triste o meu coração Eu fui para um canto e fiz essa canção Eu fui para um canto e fiz essa canção Quero ver você sentar no meu palco com duas bolas Quero ver você sentar no meu palco com duas bolas Quero ver você sentar no meu palco com duas bolas No meu palco com duas bolas Vem piranha, bem safada, tu quer pau Vem piranha, bem safada, tu quer pau Pente, 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 bola você dá da vida carente Pente, 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 bola você dá da vida carente Quando estava triste o meu coração Eu fui para um canto e fiz essa canção Eu fui para um canto e fiz essa canção Quero ver você sentar no meu palco com duas bolas Vem piranha, vem safada, tu quer pau? Vem piranha, vem safada, tu quer pau? Pente, 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 bola você dá da mina carente Pente, 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 bola você dá da mina carente Pente, 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 fala você da Davina carente Pente, 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 fala você da Davina carente Aê Guilherme do ar, boa essa naftareta Aê Guilherme do ar, me derrubaram aqui